Boa tarde galera, eu sou o Ricardo, estamos aqui na Queda Livre Paraquedismo Boa Ituba, São Paulo para mais um salto duplo Dessa vez vamos conhecer essa maluca que resolveu se jogar do avião E aí galera, quem é você? Se apresenta aí pra galera Olá, eu sou Angelina, estou super ansiosa Isso aí! Meu parceiro Marcelo também Cadê o parceirão? Tudo certo? 150% Aí sim, toda amarrada, tudo certo Você também, toda amarrada, equipada Os dois estão prontos para sair de 4.000 metros de altura 200 km por hora? Então é isso aí, agora chega aqui comigo Eu quero ver se você aprendeu mesmo as coisas Vem aí Tchau! 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 Música Conta aí pra galera! Conta aí agora! Conte tudo pra mim! Eu quero mais! Muito rápido! Seja bem-vindo ao Submonde aí meu brother! Curtiu a brincadeira? A gente tem que fazer isso mais vezes né? Pra vida valer a pena! Claro! É isso aí! Ainda mais do lado de uma pessoa como essa! É isso aí galera! Sai do sol! Sai de casa! Bora viver! Cola aqui com a gente! Queda Livre Voituba! Cola aqui! É nóis! Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima Lá na hora que você está soltando É maravilhoso e eu pularia de novo! Eu não sei como é que eu fui parar aqui não! Vou nem falar! Eu fiquei com fé a graça! Porque senão não posso ir! Muita adrenalina pra mim! Tchau! Tchau!